Questão 55. O Corpo de Bombeiros de uma cidade possui três hidrantes para o combate ao incêndio. A vazão de cada hidrante é apresentada na tabela. Em função do aumento do número de habitantes, considerando o histórico do número de atendimentos, o comandante do Corpo de Bombeiros julgou prudente dobrar a vazão total de água nos hidrantes para assegurar o sucesso das operações de combate ao incêndio. Para esse propósito, as vazões do hidrante A e B foram aumentadas ao máximo para 80, opa, aqui, A, 80, certo? E aqui foi para 100, ok? Para que a vazão de água nos três hidrantes juntos seja quadruplicada, a vazão em litro por minuto do hidrante se deve ser aumentada para... Bom, o total é 200. Eu quero 400, porque aí eu dupliquei, não é? Qual o valor disso daqui, para somar, dá o total de 400? Aí eu somo isso aqui, dá 180. Quanto que falta aqui? Aqui vai ser X e aqui vai valer 220, né, gente? Eu podia também montar uma equação, né? Vou fazer isso aqui, 80 mais 100 mais X, e isso tem que dar quanto? 400. No final das contas, a gente ia achar aqui o quê? 220. Beleza? Então, galera, resposta aqui, ó. A resposta é letra A, certo? Questão 56. Em um colégio, para que um aluno seja aprovado, ele deve obter a média aritmética simples das notas dos quatro bimestres, um valor igual ou superior a 60 pontos. Para compor a nota bimestral, são realizados dois trabalhos, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos montando já a equação aqui, ó. Dois trabalhos, então, dois vezes T, para cada um valendo T pontos. Três provas, três P, para cada um valendo P. E um seminário, mais S, não precisa nem botar um, né? Um seminário. Isso aqui, somando-se, dois T mais três P mais um seminário, tem que dar 100 pontos. Feito? Então, é isso daí. Aí, ele falou o seguinte, o aluno teve aqui, ó. No primeiro, ele teve 55, 53, e ele precisa de 60, né? Ele tem que ter 60 como a média dessas quatro aqui, notas, para poder passar. Quanto que ele tem que tirar no quarto? E aí, gente, vamos fazer a média aritmética, gente. Vou pegar aqui, ó, 55, mais 53, mais 52, mais do quarto. Eu não sei. Vou chamar de X. Isso tudo vai ser dividido por quem? Lembre-se, isso aqui é média aritmética. Dividido por quatro. Essa média aritmética aqui, ela tem que ser, gente, 60. O cara só consegue passar se ele não seguir um valor aqui em X, tal que isso aqui vire 60 no final, que é a média do primeiro, segundo e terceiro. Então, passa para lá multiplicando, 4 vezes 6, 24. Então, dá 240. E aí, eu vou somando aqui, 55 com 53, 52, isso vai dar 160 mais X. Passa também para lá, subtraindo, 240 menos 160, isso é igual a X, X vai ser igual a 80. Olha, ele tem que tirar 80 aqui para ser aprovado. Então, as somas de dois trabalhos, mais três provas, mais um seminário, tem que dar 80 pontos para ele ser aprovado. A resposta, então, é a letra C. Beleza, gente? Então, a resposta aqui é a letra C, para ele ser aprovado. Média aritmética. Tem umas questões do Enem com média aritmética aqui no canal. Assista também, resolvidinha, para você praticar. Depois eu vou gravar mais vídeos também, para aprofundar nisso daqui. Beleza, gente?